Cá está pessoal, mais uma coisa nunca vista neste canal, mais uma bruta de uma relíquia. E vocês perguntam o que é que é isto? Isto está na cara que é um aquecedor elétrico. Aqui liga e aqui tem duas potências. Este é Dimplex. Tem que uma pega bem bacana para se poder pegar nele. Reparem que isto está completamente cheio de lodo. Reparem, vejam bem aqui. E uau, está completamente entranhado, parece crudo. Vejam bem o estado disto, está terrível. No entanto, neste canal nunca se dá nada de perdido logo à primeira. Vamos ver o que é que se passa com isto. Este aquecedor não tem cabo de alimentação. Foi arrancado. Por isso eu não sei se está a funcionar ou não. Vou abrir isto e meter aqui um cabo no instante para ver se funcione. Vamos lá. Como não sei como isto se abre, vou abrir aqui um lado. Parece-me que é aqui por um lado que isto há. Vamos lá. Isto já se está tudo a desmanchar e só tira os parafusos do lado. Unbelievable. Isto é mesmo nice. Está mesmo, mesmo cool. Como não consigo aceder aqui ao buraco, vou ter que tirar esta grelha da frente para poder ver como é que é. Cá está, ma people's. É isto. Destes nunca vi nenhum. Mas já percebi que o cabo de alimentação devia estar preso a este ligador. E não tem cabo nenhum. Vou já arranjar um cabo daqueles que vocês estão fartos de ver que sobram das televisões. Cá está, mesmo rápido. Tenho aqui já um cabo. Este é de pontas. Estão aqui as pontas prontinhas a entrar já no ligador. É só ligar e ver se fica a dar. Vamos lá. O ligador está aqui. Vou ter que meter aqui uma chave para o tirar. Passar o fio aqui pelo buraco. Estou a pensar em pôr esta borracha aqui no buraco. Mas como ela não passa, estão a ver. Mas ali é o tamanho certo, o círculo. Vou cortar estas orelhas e vou espetá-la ali para ficar com um bocadinho melhor aspecto. Vou já passar aqui um pano porque para o caso disto ficar a funcionar o círculo está a desmontar outra vez para limpar. Vai já. Uau! Que diferença! Incrível! Está bom. Vamos lá encaixar isto. Reparem que ficou impecável. Parece de fábrica. Uau! Uau! Já dei aqui uma limpadela zita. Agora vou meter o fio pelo buraco. Isto é preciso ter cuidado que isto desmantela-se todo, meu. O fio passa para este lado. O fio está aqui. Eu vou-lhe dar um nó que assim já fica para o caso disto funcionar. Assim se for arrancado já não sai. E agora, como vocês podem ver aqui, isto não tem nada a saber. Castanho azul. Castanho azul. Reparem pessoal, os fios estão ligados, não tem nada a saber. Agora vou colocar aqui o ligador no sítio onde estava. Vou ligar isto à tomada e vamos lá ver se dá. Espero que isto não exploda. Vamos lá. 3, 2, 1. Uau! Uau, 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 uau. Está a funcionar, my peoples. Está a funcionar, my peoples. Unbelievable. Está a uma velocidade louca. E uau! Está a fazer super calor. Incrível. Unbelievable, my peoples. Está a fazer imenso calor. Incrível. Deixa-me lá ver como é que isto funciona. Aqui. Desligou. Uau, 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 uau. Aqui ligou. Aqui devem ser duas potências. Está a fazer frio assim. Assim. Está a fazer morno. E morno é bem quente. Digo já. E uau! Uau, 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 uau. Está a fazer um calor incrível, my peoples. Isto bate qualquer termo ao ventilador que eu tenho visto até hoje. Não tem comparação. Que calor que já está aqui. Incrível. Desligar a revista da tomada. Mais uma vez, my peoples. Isto só prova que estes equipamentos velhos, estas relíquias, nunca avariam. Ou quando avariam, são fáceis de reparar. E ainda são melhores que as de agora. É que isto faz um calor incrível. Também deve gastar tóteo de luz. Mas não importa. É incrível o calor que isto faz. Quando voltar, isto se calhar já vai estar tudo limpo. Que eu vou dar já uma limpadela nisto. E que é para ficar impecável. Que é para depois eu já ter um enquecedor fixe para não ter frio quando for para a cama. Cá está pessoal, montadíssimo. Vamos lá ver se por acaso ainda funciona. Se funcionar vou-lhe dar uma outra limpadela para ele ficar ainda mais brilhante. Cá está, está ligado já. E está a fazer aqui dentro da ventania, my people. Mesmo. Uau. Calor. Não admira que esta aquecedora aqueça à brava. Ele é de... 3.000 Watt. O que é 1.000 ou 1.500 Watt mais potente que um termo ao ventilador normal. Isto quer dizer que gasta luz, meu. Uuuh. Um gajo quando liga isto o computador sai disparado do quadro, meu. Vou agora limpá-lo mesmo como deve ser. E cá está pessoal, está reparado, está a funcionar, está mesmo shiny. Reparem que estas marcas que têm isto é ferrugem. Já só mesmo esfregando é que se poderia resolver este problema. No entanto, isto estava com uma cor horrível e agora está com a tinta praticamente direitinho atirando as pingas de ferrugem. De resto, aquele crudo saiu todo. Vejam aqui atrás que já... Uau. Uau. Reparem que a abocada estava terrível e agora a maior parte da sujidade saiu. Até aqui o símbolo está quase novo. Ferrugem é que não há nada a fazer. O resto está mesmo bom. Então, map aí, só para vocês verem que ficou reparado. Como vocês podem ver, com um cabo de televisão daqueles que eu vos digo para guardar, reparei este aquecedor. Esta peça de plástico que saiu de um cabo de uma televisão aqui, encaixou na perfeição e já não sai. Vejam, está mesmo encalado, pode-se puxar o cabo à vontade que isto não sai. Vai estar aqui para sempre. Money in the pocket. Bom ligar, isto está automado e vamos lá ver. Está ligado e está a fazer grande calor. Uau. E espetacular. Ma people, cena mais aleatória que esta é impossível. Random cenas são aqui neste canal. Pessoal, se vocês gostaram de ver esta cena maluca, deixem um subscribe, um like, um comment daquelas cenas ou não deixem nada, também é tudo numa boa. Não se esqueçam de checar aí o Insta também, é o mesmo nome do canal, aqui do Iutas e pumba, só o Insta também ninguém quer ver, um grande abraço e vamos ver se por acaso há mais alguma coisa. Muito rapidamente pessoal, tenho aqui este secador Beacon, eu não vou fazer nenhum vídeo com ele. Eu vou apenas mostrar-vos o que é que está a acontecer, reparem que até é tão bom que até já derreteu aqui. E como vocês podem ver, se vocês querem utilizar uma coisa em condições, as pessoas não comprem isto, isto é fatela e pode-vos arder na mão. E vejam que isto é a imitar aqueles bons ainda por cima, com aqui o botão de mandar o ar frio e estes dois aqui, com duas potências, opá, não vale, isto não vale. Até vou ligá-lo para vocês verem o que é que está a acontecer, reparem, vou ligar. Tá, agora não está a acontecer nada, mas garanto-vos que isto ardeu várias vezes. Incrível, agora já nos dá a dar, é o costume. Ardeu aí umas 4 ou 5 vezes, agora queres mostrar como é que era o secador a arder, olha pronto, deixou de dar. Tira-lhe a tampa, vamos lá ver se por acaso arde alguma coisa, vamos lá ver. Faz nada. Incrível. É preciso azar. Mas ele está quente, não fazem nada, nem arde. Pessoal, não acredito, acabei de pôr isto a arder e esqueci-me de pôr a gravar. Vejam que até queimou aqui a mesa, pessoal, reparem. Isto ficou em carbão, incrível, incrível. Isto aqueceu de tal maneira, reparem, até derreteu o plástico, eu aqui a falar para o balão, ninguém a ouviu, ninguém a ouviu. Ai, olha, olha, vou, 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 vou experimentar agora, a ver se por acaso ainda dá, porque olha, foi o mesmo azar. Ei, vamos lá tentar fazer aqui o teste, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou ligar, vou ligar, a ver se consigo fazer aquilo que eu fiz, que foi mesmo fixe e não ficou gravado, apesar de ter estragado ali a mesa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Liguei e pronto, não faz nada, incrível, 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 está inacreditável. Estava a arder, estava em chamas, meu. Vamos lá ver. Pronto, aqueceu, mas deitou a luz abaixo. Vou ligar outra vez. Foi e deitou a luz abaixo. Vamos lá, a última tentativa. Está a funcionar, pronto. Ui, ui, ui. Pronto, pessoal, fica aí este vídeo para bloopers ou para encher, olha. Isto está a escaldar. A mesa ardeu, meus júrbos. Quando eu finalmente faço uma coisa fixe, esqueço-me de pôr a gravar. E posso-vos garantir que quando esta resistência estava toda incandescente, eu só tocar assim ali, assim, e estar assim, um segundo, isto começou a arder instantaneamente. E esta parte aqui igual, eu estava aqui todo contente. Estão a ver, pessoal, estou a tocar e está a arder e de repente começa a arder a mesa e eu a bufar, a bufar, a bufar e não apagava. Então, desliguei da corrente e fui ver e não estava a filmar. E então, ponho logo a filmar, dou-vos aquela explicação, ligo e nunca mais funcionou. E tudo aquilo que vocês viram foi isto a estourar. É que foi uma pena. Uma pena porque a mesa ardeu. Eu paniquei durante uns segundos e fiquei abismado com a facilidade que este plástico que circunda este sistema derreteu. Derreteu, fiquei mesmo abismado, nunca pensei que isto o arderesse com tanta facilidade. Também tenho que salientar que tenho uma chapa à volta, mas não quer dizer nada, não é? Até porque já estava derretido. Pronto, olha, rezar. Pronto, olha, rezar.